Voltando no que a gente já falou num vídeo anterior a respeito da cultura do brasileiro de ser empregado. Pois bem, eu tenho um filho, vai fazer 8 anos, e desde pequeno já trabalho com ele a visão de ser empreendedor, não de ser empregado. E eu trago essa sugestão pra você. Muita gente dá mesada pro filho, pra filha, enfim, né? Só que, já parou pra pensar que se você investir um valor relativamente baixo numa máquina dessa, dando de presente pro seu filho, pra sua filha, colocando eles pra, enfim, administrar o próprio dinheiro, ter o seu primeiro negócio pequeno, mas o seu primeiro negócio, começando a gerar renda pra si próprio, que isso vai fazer um bem muito grande pro resto da vida deles. Então, fica a sugestão, dá uma maquininha dessas pra os seus filhos aí, vai permitir eles desenvolverem exatamente esse senso de empreendedorismo, que amanhã ou depois pode apenas ser o primeiro de muitos outros negócios que os filhos de vocês vão ter, aprendendo a gerir o próprio dinheiro, a gerar muito mais renda, e, é claro, nem precisando mais de mesada, porque eles vão faturar o suficiente e muito mais, né? Pra poder até fazer o negócio crescer e serem empreendedores de sucesso, ao invés de simplesmente empregados no futuro.